A CPMF, todas as casas estão na mesa, mas é um imposto que está demonizado Presidente, o senhor poderia comentar a operação do MP ontem? Não, não. Pergunta para o advogado Pergunta para o advogado Pergunta para o advogado Ele é o meu advogado, o Casadélio Mais alguma coisa? Ele é o meu advogado, o Casadélio Mais alguma coisa? Meu Deus do céu Vamos falar do meu caso? Eu respondi por racismo por 3 anos Vocês todos desceram a pancada em mim Chegou a ser a conclusão do que? Que a cita foi editada Tanto é que o Marcelo Tyson não conhece Ao ser questionado pela APF Que foi lá por decisão do Supremo Respondeu o que? Que não tinha fita bruta para ser entregada Porque havia sido reutilizada Muita gente me queria na cadeia por racismo Fui acusado também, deixa eu falar Não acho nada Eu respondo por mim Fui acusado de crime ambiental Depois viu que o dia da pescaria Que crime ambiental tem que ter materialidade Tem que estar árvore no chão Tem que estar a onça morta O jacaré dentro do barco O jacaré não corta a mala do carro Depois o que aconteceu? Apresentei que naquele dia, naquela hora Eu estava aqui em Brasília Tinha o dedo no painel eletrônico Exatamente o caso do Marielle Ainda querem achar que eu estou no caso do Marielle Numa quarta-feira Onde 40 minutos depois da ligação do porteiro Que não foi para minha casa Eu estava em Brasília Eu não estava lá Se alguém tivesse que matar a Maria Vamos supor o que? Se o João quisesse matar a Maria No Rio Ele ia estar em Roraima naquele dia Para dizer que não estava lá, porra Vocês sabem do caso do vício comigo Vocês sabem do caso do vício Foi amplamente divulgado aí Inteligência levantou Já foi gravado conversa entre dois marginais Citando o meu nome para dizer que eu estou policiando Armaram E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião Ela é muito importante Para a gente construir um país melhor Um estado melhor Uma cidade melhor Conto com a sua participação E um grande abraço Jornalismo aqui tem lado O seu Até mais pessoal